Olha, eu sei que eu posso estar sendo um pouco hipócrita com o que eu vou falar agora Mas eu nunca tinha lido uma fanfic assim Que realmente se dizia fanfic que muita gente conhecia por ser uma fanfic antes Que você falava, nossa, você já leu aquela fanfic? Sim, eu li Nunca li isso Mas eu fui ler um livro que todo mundo tava falando muito bem Que todo mundo conhecia porque era uma fanfic Que eu não tinha visto o final porque a autora tirou antes Ela não terminou de ler e mudou alguma coisa ou outra E eu ficava, meu Deus, será que esse livro realmente é bom? E eu paguei pra ver E cara, Desenfreados é realmente muito bom São mil e poucas páginas, acho que mais de mil e cem páginas E eu falei, não tem como alguém te prender tanto em tantas páginas Porque geralmente é só uma enrolação quando o livro é muito grande assim E fazer você querer ler essas mil páginas inteiras Não fazer, sei lá, uma letra dinâmica ou qualquer coisa do tipo Mas não é que eu li esse livro e eu acho que eu acabei em dois, três dias mil páginas Que é muita coisa pra mim Se você termina esse livro em um dia, parabéns, você é maluca Mas dois, três dias pra mim, eu fiquei meio obcecada esses dois, três dias E parava de fazer minhas coisas pra ler esse livro Porque minha cabeça só pensava nele o tempo todo O que eu sabia desse livro, que era uma fanfic ou uma fanfic que virou livro Eu não entendo muito disso, eu já expliquei Eu sabia que tinham carros velozes e que ela era muito conhecida por muita gente Que era traumática Só que quando falaram traumática, eu não acreditei em tanto assim Eu falei, nossa, carros velozes, mulheres bonitas, o que mais eu preciso? Também homens bonitos Aquela protagonista da Femme Fatale, fodona, tudo que eu gosto Coisas assim, sabe? Tem até cachorro Eu sabia que era um tipo de livro que eu já iria gostar O que me pegava muito era a quantidade de páginas Mas se vocês querem confiar uma vez em mim Essas mil páginas não parecem que são mil páginas Ele realmente é muito fluido Você consegue ler ele, você fica intrigado a história toda A narrativa é muito boa, tudo te deixa Eu não sei explicar, só é muito bom Mas vamos falar de desenfriados Vou começar a contar a história Já começa que eu não sei falar o nome da protagonista É R-Y-E-N Eu falo Ren Quem? Não sei, não sei Não sou boa com nomes Mas pra mim tá escrito Ren Vai ser Ren até o resto da vida E tá tudo bem O livro é narrado pelo ponto da Ren Que ela tem um irmão E o irmão dela tem um melhor amigo Isso é muito importante na história E ela sempre foi apaixonada pelo melhor amigo do Rafael Que é o Kaylan Eu nem esqueci a diferença de idade Mas eu acho que são 4 ou 5 anos E ela sempre teve uma paixão platônica muito grande por ele Porque, nossa, ele Meu Deus do céu Pela descrição até eu ficaria E você começa o livro Quando ela fala dessa paixão platônica A mãe deles é um pouco problemática Eu fui muito hipócrita com a mãe deles Porque basicamente eles perderam o pai Porque ele tirava rachas ilegais E numa dessas corridas ele faleceu E a mãe deles herdou tudo Depois de um tempo começou a namorar com um cara muito mais novo Então tinha o Age Gap Eu falei, nossa, meio estranho Mas eu gosto de Gap Então eu fui hipócrita mesmo Mas até aí tudo bem Não passa na minha personalidade E ser... Ah, é isso Eu sou hipócrita Eu nunca neguei Mas ainda bem Ainda bem Porque esse cara é um merda Ele é um gigantesco merda Você pensa na escola da sociedade E você fica Tá bom, esse cara não vale Ai, o chão que pisa Nem sei se esse é ditado Mas ele é um bosta Um bostão É... Os pássaros da minha vizinha Não param de fazer barulho Eu esperei o dia inteiro pra gravar E eles não param Se escutar um pio Qualquer coisa Eu não vou parar mais Senão não vai ter vídeo nunca disso Mas enfim Tudo que eu tô contando não é spoiler Isso acontece antes dos 25% E basicamente Você descobre que o cara é um escroto Eu não vou falar o que acontece Mas é bom você ver os gatilhos Acho que dá pra imaginar o que acontece E essa é uma informação muito importante Eu falei mais isso por causa dos gatilhos E na história você começa a ver Como o Rafael e a Ren se amavam Eles eram tipo A meta de irmãos Você falava Meu Deus Esse cara vai fazer tudo por ela a vida toda Eles são as coisas mais fofas do mundo juntos Você fala Meu Deus Ele é realmente um irmão Que dá um quentinho no coração Ver a interação dos dois Eu achei muito fofo Os dois são muito fofos juntos Daqui Dá uma vontade de apertar o livro Ele tem o melhor amigo dele Que eu disse que ela sempre teve uma paixão platônica E meio que dava uma iludida Tirava a mão com a cara dela Tem até uma cena que ele fala Nossa Ela não gosta de... Passa de amendoim Como você não sabia disso Ela é sua irmã Então ele tava prestando atenção nela Só que você fala Nossa Eles são 5 anos mais novos Ela tem 13, 14, 15 anos por aí Nunca vai rolar nada Sempre vai ser... Isso aí Que até então você fica Meu Deus Onde esse livro vai me levar? Porque é só uma garota apaixonada Unicamente pelo melhor amigo do irmão E tem mais mil páginas pra ler Mas tudo bem Detalhe importante Eles também tiram racha E um fato totalmente aleatório Que eu gosto muito desse universo de rachas Carro, enfim Tá, 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 tá Carros que fazem barulho Carros japoneses Drift Gosto muito disso Então isso me instigou muito a ler o livro Pra quem gosta Realmente é muito bom Mas a minha única crítica Que eu queria ver os carros mexidos Uma BMW que só tinha de original a carcaça Que se a polícia parasse E eu ia levar o carro Mas não Eles tiram racha com Ferrari e Lamborghini Essa é a minha única reclamação Eu que botei expectativa Com as vozes da minha cabeça Mas eu queria falar disso Em algum lugar E vai ser aqui E a partir de agora Vão ter spoilers que podem influenciar na sua leitura Porque o livro é muito grande Então os acontecimentos São espaçados E são importantes Então se você não quer pegar spoiler nenhum Fora de contexto É melhor você parar de assistir o vídeo aqui E acreditar que o livro é realmente bom Ah sim Se você quer um voto de confiança Esse vai ser meu voto Confia Liberado? Então Agora realmente vai ter os mini spoilers De fora de contexto Pra trajetória da história Eles tiram rachas E uma noite No dia do aniversário dela Na virada do aniversário dela Ela ia fazer aniversário na meia-noite Daquele Ah daquela noite Vocês entenderam Falei muita noite Mas vai ser isso Eu acho que ficou entendível Ela vai pro lugar da corrida que eles estão Ela descobre pelo Instagram Alguma coisa do tipo E vai ver o irmão E o meu amigo dele É lá Foi xeretar Foi ser adolescente Ela ia fazer 14, 15 anos Ela quis ir lá Quis ser uma adolescente Quis curiar a vida do irmão E nessa corrida O irmão dela vai morrer Eu que não choro com o livro Eu quase chorei com essa parte Eu fiquei Porra Doeu Nossa doeu muito Eu fiquei Pesou o clima Eu fiquei sem reação Eu fiquei em choque Ai Deu até uma depressão de lembrar Quem tava dirigindo o carro Era o Caelan O irmão tava no banco do carona O Caelan e eles estavam Meio acolizados Meio chapados Pipipi Popopó E o carro capotou Acho que 7 ou 8 vezes E ele morreu Na hora E o Caelan ficou em coma Por um tempo E ela foi visitar ele depois Ela perdeu o irmão Que era tipo A pessoa que ela mais amava Na vida toda A única parte Que ela conseguiu carregar com ele Foi um cachorro Que ele deu de aniversário Pra ela Que é o Killer Que era um Doberman A coisa mais fofa Esse cachorro no livro Esse cachorro Não sei Eu adoro livro com cachorro É uma coisa muito triste Eu não sei explicar em palavras O sentimento Que eu tive Lendo aquele livro Porque Só sobrou cachorro Basicamente E a mãe dela Não aceita muito bem O processo de luto dela Ela até soca a cara De uma garota Que era insuportável Com ela na escola Porque ela começou a falar Que eles eram drogados E pipipi Popopó Depois essa garota Vai se envolver com o Caelan E ai 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 Muita E a mãe dela Não aceita o luto dela E ainda quando o Caelan Tá em coma Que eu acho que ele ficou Duas semanas Ela se muda pra outro país Só vai pra outro país E larga tudo lá A mãe dela Larga lá A pedido do irmão E do ex-marido O pai dela lá E eles vão pra lá Com o padrasto dela Que é um bosta E ela vai passar 5 anos Sem ter contato nenhum Com o Caelan Sendo que ele vai acordar Ela vai saber que ele tá vivo E eles não vão manter contato nenhum E até nesse ponto No desenrolar da história Você fala Meu Vem tantas páginas Só aconteceu isso O que vai acontecer E agora sim vai ter spoiler Mas é só pra dar um contexto Sabe O desquerido padrasto dela Vai assassinar a mãe dela Ele vai jogar ela na escada E a mãe dela vai morrer E ela meio que deixa entender Uma coisa lá Que errou Ela tentou contar pra mãe dela Que ele mexia com ela Quando ela era menor Que ele sempre entrava no quartelo de noite Pra fazer coisas com ela Eu pensei que era só um livro De rachadores Com um fico Mas ela perdeu o irmão O padrasto dela era um desgraçado Tudo isso Aí eu fiquei Meu Deus Tá bom Eu aceito o sofrimento Eu aceito a tragédia E a mãe dela nunca acreditou Só que aí eles foram pro México Se mudar E ela teve que conviver com os dois E ele continuou fazendo isso E ele vai se livrar da mãe dela Pra ficar com todo o dinheiro Da herança Porque ele não trabalhava Ele só era um louco Uma noite Ela vai sonhar com o irmão dela Como se fosse um sonho muito vívido Assim Ela vai acordar E vai ver que o cara Tá em cima dela Fazendo alguma coisa E só sobrou uma jaqueta E um canivete do irmão dela Porque a mãe se livrou de tudo Como birra dela E um livro Sobrou um livro também Então era uma das únicas coisas Que ela andava Que era do irmão E nessa noite O canivete tava embaixo do travesseiro Ela vai e esfaqueia o padrasto Ela fala Pronto Fiz ele de arrasto Vou fugir Voltou pros Estados Unidos E adivinha que ela encontra Hum Kaylan Ele não sabe porque ela tava lá Ele achava que ela tava em outro país Que não era o México Que eu acho que contaram pra ele Que ela tava na Austrália Pra afastar ele dela Ele procurou ela Só que ela não tinha rede social Ou alguma coisa assim Ele queria contato com ela Porque depois você vai descobrir Que a única mulher Que deixava ele de joelhos Isso ele que falou Ele que falou nos pensamentos dele Era a Rain Ele teria feito de tudo Por essa garota Só que eles se afastaram Por 5 anos E você fica Meu Deus do céu E ela não faz a mínima ideia Diz que ele queria ela Que não era uma paixão platônica Ele realmente tava prestando atenção nela Só que ela era muito nova E uma das coisas mais icônicas Que eu li Foi quando eles estavam no lugar Que eles tiravam o racha Da corrida E os carros largam E aparece uma Ferrari E ninguém sabe De quem é essa Ferrari E ela larga atrás dele Só que ela consegue Passar todos os carros E o Keylan tá vendo Essa cena Posso ter tirado Essas coisas da minha cabeça Mas alguém fala Nossa, ela dirigia Muito similar ao Rafael Que era o irmão dela Aí depois dela Ganha a corrida E descobre que É similar Porque é a irmã dele Tirando racha E ele fica Possesso Em algum momento Isso eu não sei Se era realmente Nessa corrida Porque eu não lembro mais Que ela acelerou na curva E ele ficou Meu Deus Você acelerou na curva Nunca mais faz isso Porque o irmão dela Morreu Assim Isso não é icônico Mas eu falei Nossa Doeu Doeu aqui Aí você fica Meu Deus Adrenalina Carros velozes Os dois Com aquela tensão Porque até então Ela achava que Ele só considerava Uma pirralha E a melhor amiga Do irmão dele E agora Eles estão assim E ele tá obcecado Por ela E ela sempre foi Obcecada por ele E você fica Tá Isso realmente vai dar certo Agora Só que ela tá fugindo E não contou pra ninguém O que tinha acontecido Com o padrasto dela Que ela tinha feito Ir de arrasta Ela se sentia Uma assassina Ela se culpava Pra cacete Ela não conseguia dormir Porque ela tinha Pesadelos com esse cara Que ele ia vir atrás dela Ela também começou A ser perseguida Ao longo do livro E o que ela não entende O que tá acontecendo Qual que é o segredo Que ela tá escondendo Tanto é que ele pega Os documentos dela E fala Você não vai sair daqui Você não vai conseguir Fudir de mim mais E esse livro É genuinamente Muito bom E eu não sei Explicar o porquê Ele é tão bom Eu só acho Ele incrível Eu vou frisar isso de novo Porque são Mil e cem Páginas Tudo bem que é ebook Eu não sei Enquanto isso Fisicamente Ia ser convertida Acho que umas 600 páginas De livro Mas ele te prende muito Que você fica obcecada Pela história Porque é tudo muito envolvente Ela tem um trio de amigos Que ela vai fazer ao longo da história Que é com a prima do Kaylan E com outro menino Que era o namorado do Rafael Que ela não tinha conhecido Ela só foi descobrir depois E você vê a interação dos três Você fica Meu Deus Eu queria ser amiga deles Eles são muito legais Você se envolve Eles são apenas Jovem adultos traumatizados Que você sente uma empatia E você se envolve muito Com a história dos três E isso me ganhou demais Esse trio me ganhou Extremamente E o romance dela Com o Kaylan Porque ela implica com ele Porque ela não tá mais Ela não é a mesma pessoa de antes Ele também não é Só que ele ainda tem aquela Vibe que ele sempre teve De bad boy Ai meu Deus Tira o racha Só que ela se mudou E ele perdeu muito tempo Da vida dela Então ela realmente Não é mais a mesma garota Que ele conheceu Porque ela tinha 14 15 anos Então Sabe Eles tinham uma química Que eu ficava impressionada Toda vez que eu lia Porque eu não cansava de ler Eu não cansava de ler Os pensamentos dele Os diálogos As interações Porque eles são personagens Eles não existem Mas eles parecem pessoas reais E agora eu entendo Por que todo mundo Falava dessa maldita fanfic E por que falavam tão bem Por que falavam Não Olha a pena ler mil páginas disso Isso porque falaram Que mudou um pouquinho A fanfic Que eu não sei Eu não tive a oportunidade De ler Mas se você quer um livro Que vai ter de tudo É um livro Que você pode mesmo demorar Pela quantidade de páginas Ou ler muito rápido Que ele vale a pena Ele realmente vale a pena Não é só a perspectiva do romance Que é tipo Ai Eles vão se afastar Second chance Ai vai ficar um mini True lovers Ai eles vão ficar Felizes para sempre E o final O final não vou nem falar do final Porque eu fiquei em choque Mas não é Aquele roteirinho Pronto Que você vê em vários livros Tem muita mais profundidade Os personagens realmente Parecem ser reais Ah sim Se você quer confiar Numa maluca Que fala de livro na internet Confia Foi isso E acabou o vídeo